Capítulo 3 Nada além de ossos velhos Ih, já começa Já começa o capítulo com os cara Disparando geral, hein Pior que aqui parece que Headshot não tem muito valor, velho Os outros Uncharted estudavam um tiro na cabeça O cara já ia embora Esses daqui parece que aguentam mais o tranco Esses homens do guerra É pra pular, filha? Quer que eu pule primeiro? Eu pulo primeiro, não tem problema Uh! Não tem problema, índio corta a metade Nossa, eu não canso de me surpreender com essa vista, cara Esse sol Até os pássaros lá no fundo, né, cara Aí a gente vira Não, é uma sustentinha do meu pé se evita Droga, tá ligado? Sei lá, são tantos pontinhos Ah, tão vindo Eu sabia Eu pensei em pegar a corda direto pra atravessar Mas melhor matar ele daqui Pronto Prêmio obtido A estrela Vamos lá Utilizando a corda aqui Inclinando E vai Perfeito Perfeito Vai vir mais alguém? Não? Então vamos no toco Obrigado do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambule Oh lá lá, oh lele Obrigado do bambu, do bambu, do bambu, do bambule Opa, cheguei aquela ponte Mina Bom, eu vou na frente Ela não é muito boa nisso, cara O Drake, tipo, tá acostumado com esse tipo de coisa Tá acostumado com a desgraça, né Agora ela não Ixi, agora ferrou Meu Deus, eu tenho que subir muito rápido Gente, conseguiste Sim, não sei bem como, mas consegui Como é que fizeste aquilo? Ah, antes de prática Magoaste? Não, estou bem, mas Estás a sangrar Isso não me vai matar Oh, vai Não dá pra descer, não consigo ir pra aí Hum, eu vou ter que descer por aqui, cara Esperar a inclinação dessa ponte Espera aí Esperar e pular pra lá Quando eu vou te fizer o movimento Aê Boa Então vou ter que arranjar um meio de dar a volta, velho Encontrar ela por outro canto Talvez atravessar direto pela pedra Porque eu não sei se existe outra ponte na mesma linha Aqui uma cachoeira Talvez mais pra cima eu encontre algum meio de Passar pro outro lado Sem ter que passar por pedra ensaboada mesmo Seus pedras escorregadias de riachos, né, cara Cheios de espuma Nossa, que dor Ai, que dor Nossa, cara Eu não vou ser gay Ah, dá pra pular aqui Então tranquilo Meu caminho vai ser muito menor do que eu achei que seria Aqui o... Tem que entender que o Nathan Drake O cara é do caramba, velho É do Carac, do Ketami, do Keraida É indestrutível essa jossa Parece ser vaso ruim Vaso ruim não quebra, né Nate não quebra nunca Que delícia Calma aí Pra onde é que é? Pra onde é que é? Tá, eu não sei Eu tô perdido Eu acho que é pra lá ainda Assim, a mulher tomando tiro E eu não... Eu tô sem senso de direção, hein Que cavaleiro mais útil, né Ah, eles tão lá Ela tá muito abaixo Vou ter que arranjar um meio de descer Ou então de disparar daqui Como que eu só tenho uma pistolinha Chase morreu? Ih, droga Aqui Aqui Calma Eu enfrento eles Na perna Próximo Oi, chuchu Como assim? Fica parado Demora um tempo pro tiro chegar, né De novo Vamos lá Corno Pronto Amém Consegui Tá, vamos prosseguir agora Se precisar eu tenho já essa Essa dragon Dragon sniper? Acho que é esse o nome desse troço Pra poder salvar a Chase Se for necessário É por isso Não tinha como chegar a tempo, né Cara É muito alto pra pular daqui Meu Jesus Não, não Eu vou pelo caminho normal Ainda bem que eu sou sortudo Uh Ah, homem macaco Ah não, pera Sobe Sobe, Drake A gente vai dar um super salto Chinelo Cadê o chinelo Pronto, tô vivo Tá certo É nóis que Hergs da Purks Dá o Zyfrax O que que é isso? Quebra-cabeça? Título de propriedade de Odessa Meu Deus Eu não tô com paciência nenhuma Pra fazer isso Pera aí, então Ah, onde é que se encaixa? Pera aí Vamos tentar pegar pelas bordas primeiro Os cantos são sempre mais fáceis De se trabalhar Ah Pode ser assim Pode ser assim Ou pode ser aqui Ah tá Perfeito Próximo Completa aqui É um jornal É o que tá me parecendo Pelo menos Um, dois Nem ligou no movimento Vem pra cima Vem com tudo que eu aguento Ah Tá O título do jornal Deixa eu tirar aqui Vou ficar aqui Vou ficar aqui, né De algum modo Ah, só se o documento for assim Virado, tá ligado? Tipo, ó Eu tô fazendo errado Eu tava achando que Ele tava na vertical Mas ele tá na horizontal Agora tudo faz sentido pra mim Beleza, então Um, dois Nem ligou no movimento Um Mas pra acabar com o vacilão Tá lento Tá O selo geralmente vai embaixo Tá Selo aqui Aqui tem mais uma parte Isso aqui Ah, aqui Ele se completa Pra cá Aí eu encaixo aqui Isso aqui Isso aqui vai aqui Peraí Aqui certinho Aos poucos a gente vai fazendo Esse documento funcionar, né Cara Tá Tem mais Um pedaço aqui Aqui encaixa Agora encaixa tudo direitinho, né Faltam duas partes, ó E Essa bordinha Pronto Concepciona Terras Ok Puzzle Resolvido Título rasgado Alguém da companhia mineira Não ficou muito feliz Por entregar estas terras Todas ao instituto Exatamente O título de propriedade Que o governo do Parama Deu a companhia mineira De Odessa Assim que Norfega caiu O instituto Picou com controle De grande parte Das terras contidas É Briga por terras, né Cara Sempre uma disputa Vai ser uma briga eterna Não dá Até porque muitos Tem Tem uma quantidade Gigantesca De terras Na verdade Poucos Tem muitas Terras E alguns Tem poucos Oh Ainda não entendi Por que o nome do capítulo É nada além de ossos Eu não estou gostando disso Nem Um pouco As coisas estão Tranquilas demais Até agora O jipe dele Opa Ok Vamo lá Pronto Caiu Otário Tem mais um lance Tem mais um lance De corda Pra descer É pra subir Isso mesmo Sou muito rapel Nossa cara Rapel não é nem uma característica Opa Agora ferrou Oi Nossa Caraca Vem então Not crocker Deixa eu me esconder Aqui Pra recuperar um pouco Do HP Escaram a minha munição Esconde aqui Calma aí Escaram a mão Macacão Velho Pulando Que nem uns gorila Aparece de novo Pra te ver Pronto Pô Tá tenso Isso aqui hein Vai de Pistolinha Mesmo Desgracido Pronto Posso atravessar Uh Homem macaco Ah Nice Sai daqui Racha que rula Não tiro na tua cabeça Tu morre igual Feira da fruta do baralho Mais alguém Pra me matar Não Que bom Uma grade Dá pra passar por aqui Não? Não dá Tá então Vou pelo outro lado Não somos? Mas ela vai me dar uma carona Cara Cuidado Mais homens do guerra Ah E tu vai na única cobertura Que eu preciso pra usar né Sai daí Quem mata aqui sou eu Opa Esse cara lá Puxilindro Venha ó Estou preparado Para o que vocês mandarem pra mim Vem com tudo Vem pra cima Que eu aguento Um dois nem ligou no movimento O escudo pra acabar Com o vacino Tá lento Vai ser mais forte Cara todo musculoso Acho que ele tava com uma doze Cara Deixa eu ver É Uma moça Jesus Isso aqui faz um estrago tremendo Se for ativado de perto Eu vou testar Este brinquedinho A companhia mineira Algumas destas coisas estão Anda O meu chip está ali Oh Aquele não é o meu chip Calma Calma Não disparem Não disparem É o Dante Porra Dante Quase mijei as calças Baixa as mãos Eu não vou disparar Por mais que me apeteça Isso é muito querido da tua parte Obrigado Não tava a falar contigo Estava a falar com eles Ah, merda Guerra Larga-a, agora Ei, cuidado com os botas Ei, como queiras Ei, olha aí, meu Senhorita Chilice É sempre um prazer General E, senhor? Drake Nathan Drake Tenho de admitir, senhor Dante Estou muito confuso Diz-me que vem sozinho Mas eu encontro caminhão Cheio de homens seus A roubarem glifos Das minhas ruínas Como tantos trabalhadores Imigrantes A roubar fruta Ouça, eu disse-lhes Para não tocarem a nada Desculpe Desculpe interromper Mas nós não fazemos parte Disto Eu e a Chase Vamos Por-nos a caminho Para não atrapalhar Ou não E aqui veja a sua sócia Com mais um dos seus homens Não sou Um dos homens dele Ok, ok, ok Eu trouxe aqui umas pessoas E simplesmente esqueci-me de avisá-lo Deve-me ter esquecido Desculpe Olhe, não encontramos nada além dos ossos velhos Eu não lhe ia mentir Au, então A larga Tira as mãos de cima dela General Tom Mas que merda Andas a esconder-me coisas? Oh, o que é isto? É meu São uns ossos velhos Bem, encontraram uns ossos velhos muito bonitos Deviste-nos Eu não sabia Ei, pareia de confiança Cuidado O que é que está a fazer? Cuidado Cuidado Não Nate Uns ossos muito bonitos Oh meu Deus Nate O que é que está a compoundsja? Mandemos Quando Tela Strº Tela